E aí família, mano, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, segundo vídeo do dia aí de sendo um pro aqui no Pokémon BR Meus Bons. Tá aqui o nosso Buivaio, né? Quem acompanhou o episódio de hoje da tarde, cara, viu que nós conseguimos capturar um Buivaio, no caso um Sneasel de natura e boa. E logo depois disso, família, eu consegui vender minhas Stones, cara, sim, eu consegui vender minhas Stones. Tá aqui, ó, já juntei meu dinheiro, consegui vender todas elas, mano, bem bonitinho. E hoje, cara, agora nesse episódio, no caso, nós vamos tentar juntar as três Sunstone e ao mesmo tempo upar nosso Buivaio e dar uma farmadinha até, cara. Como eu falei pra vocês, onde tem Sunstone, mano, é na Sunflora, ela consegue dropar e na Cast, mano, ou seja, na Cast você já ganha uma e as outras duas aí você já vai ter que comprar ou tentar dropar, mano. Antes de começar o vídeo, eu queria mandar um salve pro Alf e Solomons e pro Paul Red, cara, são dois caras que acompanham aí o canal, no caso, o Alf me conheceu hoje, mano, e já gostou aí dos meus conteúdos e tals. Enfim, obrigado aos dois, mano, obrigado ao resto da galera que tá dando bastante carinho nessa série. Enfim, vamos dar, deixa eu ver quanto é que a galera tá vendendo o Sunstone aqui, mano. Ó, o cara tá vendendo duas, somente oferta, deixa eu ver aqui, Sunstone. Peraí, Sunstone, pronto, vamos procurar aqui. É, cara, caro demais, mano, todas são 10k, moleque, isso é muito caro. Mas é isso, mano, Sunstone é bastante difícil de ter, eu quero tentar dropar todas elas aqui nesse episódio. Primeiro vamos fazer a nossa, né, mano, cara, não sei se eu consigo matar o Celebi até, velho, matar o Celebi é bem complicado, muito complicado até. Deixa eu ver se eu chamo uma galera aqui, mano, se a galera vai me ajudar, né. Mas, pô, chamei, amigos, mano, é bem complicado mesmo matar esse bicho porque ele fica recuperando vida direto. Tá maluco, tá maluco, vamos dar logo um TP pra lá? Se ninguém for, eu vou tentar matar só mesmo, cara. Vamos dar um TP aqui para Cidade VIP, é, Hunter Village, mano, Hunter Village que ele fica. Deixa eu ver se a galera vem, vamos pegar aqui o Flygon, ver se alguém vem pra ajudar, né, meio complicado. Mas, vamos, Belouso também pode dropar, né, Belousozinho pode dropar também, é, como é que eu posso falar? Mano, não é pra mim de Fly, cara, eu sou muito burro. Depois pode dropar também o Sunstone, mas creio que o melhor mesmo é Sanflora, mano, Sanflora é o melhor Pokémon pra matar, velho, pra matar o, o, pra dropar, moleque. O que é que eu tô falando, velho? O que é que eu tô falando? O cara tá de Swampet. Eu também só uso Swampet na minha conta original pra Surf, mano, não uso outro Pokémon. Top, já larguei o like aí, ó, o Solomones aqui, mano, já colou, velho, muito obrigado, irmão, obrigado demais. Né, ele é iniciante no game, creio eu, ou não, né, mas tá aí, cara, ele tá gostando do nosso conteúdo, enfim, é nóis. Vamos lá, cara, mata logo esse Celebi, já é um Ascendstone, beleza? Uhum, 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 ó o Leap aqui, o Leap já tá aqui com nóis aí, brother, obrigado, viu, mano. Obrigado por essa ajuda que você vai nos dar aí. Vamos dar ali, ó, ele abre o buraco também, tá, velho? Porque esse bicho é incrível, esse bicho é muito bom, velho. Ó aqui, o bicho sumindo aqui, ó, ó, toma. Tá maluco, já fui pro level 8, mano. Fui pra level 8 já, meu, e vai, eu nem ajeito essa habilidade dele. Né, mas creio que o mano aí, como ele tá muito forte, ele vai solar esse bicho bem rapidão, cara, vai precisar nem da minha ajuda direito. Nossa, ele já tá lá, já tá level 10, meu bicho aqui. Tá maluco, velho, vou passar logo, né, cara, vamos passar logo pra ajudar o cara, mano, pelo amor de Deus. Ahem, botar o vapor, obrigado demais, Vulip, cara, muito obrigado, mano. Se você estiver assistindo esse vídeo, se me conhecer ou não, mesmo assim, agradeço demais, cara, agradeço o Pacas. Toma aí, papai, toma aí, valeu. Level 11 já, meu Ivaio, o bom do Ivaio, família. Ele upa muito rápido, muito rápido mesmo, cara. Ainda mais em ilhas psíquicas, pelo fato dele ser noturno gelo, né, noturno não vai ter mais dano algum. Eita, meu cara já tá matando aqui, coitada. Vamos pegar aqui um Sceptile, vamos bater aqui, cara, vamos bater junto com ele. Celebi, família, ele não dá muito dano, o ruim é que ele fica recuperando vida, cara. Como ele fica recuperando vida, isso o torna bem chato de matar ele, tá ligado? Mas dano, muito dano assim, é de boa, ele não dá tanto dano. Eu vou colocar Mumivar, vai dar bastante dano nele aí, ó, deu doble. Apesar dele tá level baixo. Olha aí, ó, isso é que é o chato dele, mano, ele acabou de recuperar a vida. Moleque, esse Pokémon é muito chato, velho. Esse Pokémon é muito chato, família, muito chato. O que é o chato dele? 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 Enfim, família, consegui nos matar, cara. Entrei aqui na cache, agradecer os manos aí que me ajudaram, ganhei uma Sunstone. Obrigado demais ao Lipe, chegou o Tumano também, cara, me esqueci o nick dele agora. Mas chegou o Tumano, tá aqui o Nício, cara. Tá aí, mano, tá aí demais, mano, obrigado demais, cara. Obrigado a vocês dois por ter me ajudado. Como vocês viram, o bicho recuperou vida, mano, esse bicho é muito chato, cara. Muito chato, muito chato. Mas é mesmo, não é pouco não, cara, não é pouco nem a pau. Mas tá aqui... Caraca, agora tem um Shiny Cadabro, mano. Será que ele capturou? Não sei. Eu acho que capturaram, mano. Não fizeram isso aí não, velho. Caraca, moleque. Enfim, uma Sunstone aqui, meus bons. Agora, Cunhaco, como você vai conseguir essas outras duas? Como eu falei pra vocês, Sanflora dropa bem rápido o Sunstone. E o melhor local pra dropar Sunstone é no Treinescente, mano. Exatamente. Treinescente é o melhor lugar pra dropar Sunstone. Aqui, no caso, no Hunt. Então, se você quiser dropar Sunstone aqui, com certeza é o melhor local, mano. Você procura Sanflora aqui, ó. Até 30 HD por minuto. Realmente é muito dinheiro por minuto. Mas é porque aqui ela serve para isso mesmo, cara. Que é pra dropar Sunstone. Mas, enfim, vamos tentar aqui, cara. Vou botar 10 minutos. Eu acho que eu tenho, né? Eu tenho dinheiro, obviamente. Eu tenho dinheiro. Vou colocar 15 minutos, no caso. Colocar 15 minutozinhos. Não, vou colocar 10, mano. E é isso, mano. Vou tentar dropar em 10 minutos. Creio que eu consiga. Tomara Deus que eu consiga, no caso. Né? Aqui, você entra aqui nesse buraquinho e vai aparecer ela. Ela lá. Deixa eu colocar primeiro aqui no autolute, né, cara? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Vamos colocar aqui no autolute. Não tem, ó. ADD Sunstone. Adicionar. Pronto, família. Agora fecha. Agora é só ir pra Felicidade e ficar matando o Sanflora, mano. Sempre vai ficar aparecendo aqui ela. E você dando dano, meu filho. Dando dano aí. Ó, dale, dale, dale. Ela vai ficar dropando coisas. E aí é sua sorte, mano. De vir Sunstone ou não, pai. Então tamo junto. Vamos dar ela aqui, cara. Assim que eu conseguir dropar todas, eu volto aqui com vocês. Família, mano. Eu vou ficar pobre. Eu não consigo dropar isso, moleque. Que coisa difícil. Eu ainda tô com a minha única Sunstone aqui, né, que eu fiz. Eu tenho 10k ainda. Eu gastei meu dinheiro todo. Sobrou 10k. Eu posso comprar uma Sunstone quando esse 10k. Só que eu vou ficar sem dinheiro pra tentar dropar lá no Hunt, mano. Né? Então isso vai me lascar bastante. Você quer dando físico? Quer dando físico, né? Eu vou ajeitar logo as habilidades do meu coitado aqui, mano. Pô, velho. Na moral, eu tô ficando mó triste, mano. Sério mesmo, mano. Sério mesmo. Tô ficando triste. Vou tentar dropar aqui ainda. Continuar tentando dropar. Agora eu vou em alguns lugares que pode ter Sanflora, mano. Mas tem tão pouco, cara, que é na área eu vivo. Na área eu vivo, no caso, é onde tem mais, tá ligado? Mas no resto é tão pouco, mano. Eu vou ficar com essas habilidades mesmo aqui dele. Tá boa essas aqui. Enfim, vou tentar aqui de novo. Tentar dropar, mano. O jogo tá muito lagado. Eu não quero ir em Hunt, não, cara. O jogo tá meio lagadinho, ó. Falar tudo pra vocês. Mas eu vou tentar dropar, cara. Não, eu quero tentar. Eu quero liberar o UTP pro New Continente nesse episódio ainda. E é isso, mano. E é isso, velho. É isso, é isso, é isso. Família, eu vim aqui, cara. Mano, eu tava tentando juntar dinheiro, mano. Eu acabei de dropar um TM, cara. Eu dropei o TM Reindense aqui. Caraca, moleque. Eu tô juntando dinheiro pra tentar ir lá de novo, né, mano? Tentar dropar esse TM. Moleque, eu dropei o TM Reindense, moleque. Na cagada, velho. Eu tava matando aqui. Nasceu um orderly de Guiarados, né? Tô tentando matar ele aqui no caso ainda. Tô no meio de tudo aqui, de todos, moleque. Cara, só apareceu o TM Reindense. Eu não sei de qual foi que dropou. Então só chutei em qualquer um lá. E eu achei ele. Tá aqui ele, mano. Reindensezinho. Caraca, mano. Segundo TM dropado da série, creio eu, mano. Moleque. Não, nem sei. Eu acho que eu já dropei vários outros TM aí. Caraca, mano. Quais eu não acho. Eu juro pra vocês, velho. Eu juro pra vocês. Mas tá aqui. Matei aqui o nosso orderly de. Vamos ver se nós capturamos. Vou tacar Pokébola em tudo aqui, moleque. Eu vou capturar tudo aqui. Não quero nem saber, mano. Caraca, velho. Caraca, velho. Mano, enfim. Eu tô na luta aqui pra dropar, mano. O meu... As duas sem Stone, no caso, né? Mano, não sei o que fazer, velho. Juro pra vocês. Tô ficando doido já. Capturei já um bocado de Pokémons aqui. Tô farmando. Vou ver se eu compro essas duas sem, mano. Vai me juntar 10k. Vai ter bala. Vai ter bala. Mas relaxa. Já dropamos o TM aí. Então tá de bom, cara. Tá de muito bom tamanho. Família, então, creio que o vídeo vai tá ficando por aqui, mano. Cara, eu não vou ficar mais tempo aqui. Eu tô mais de uma hora tentando dropar essas Stones. As essas Stones, mas eu não consegui. Mas, felizmente, conseguimos dropar um TM. Rendense, cara. É um TM que até pode ajudar, porque ele vai aumentar o meu Special Attack e minhas habilidades de ataque de água. Né? Creio que o meu Vaporeon, ele não tem o Rendense. Então, se ele não tiver, ou se ele tiver, eu creio que ele deve ter até ter, mano. Mas o Rendense também pode aumentar o Special Attack de meus Pokémons. Creio eu. Eu não lembro o tanto. Mas tá aí, mano. Dropa mais 7 bolas de Stone. Eu vi todas as minhas Stones. Já dropei 7. Acabam minhas Pokebolas, mas eu acho que essa é a Stone. Eu vou tentar dropar ainda, né? Algumas vezes. Mas eu também vou juntar dinheiro pra comprá-las mesmo. Por hora, o que nós precisamos mesmo é liberar esse teleporte pro New Continente, mano. Não é nada... Nós não precisamos tanto agora de Shine Stone, essas coisas. Enfim. Então, o meu foco mesmo é liberar o New Continente pra ficar mais fácil de ir no locomovermos pra lá. Pra tentar dropar outros TMs também, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam gostando da série. Hoje foi um episódio muito bom até. Conseguimos fazer a Cash Celeb e, ao mesmo tempo, dropar um TM, né, cara? Então, foi um episódio bom. Eu curti bastante. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa aí nos comentários o que você achou. E deixa o like se você gostou do vídeo, cara. Se puder compartilhar também vai me ajudar bastante, ok? Então, até o próximo episódio, meus bons. Um abraço, um falou e um rô. Fui!